Oi gatonas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu trago pra vocês mais uma resenha de primeiras impressões e como vocês veem aí no título do vídeo, né, como sempre, a pessoa nem dá pra fazer um suspense estou falando do último lançamento da nossa amiga Avon, que é a máscara Euphoric ou Euphoric? Euphoric e vamos testar, acabou de chegar, está fresquinha, fresquinha e antes de começar o vídeo eu peço muito pra você inscrever no canal caso você não é inscrito, seja muito bem-vinda dá um gostei já de início, pra depois vocês não se esquecerem e dessa forma eu entendo que você gostou desse tipo de vídeo e eu volto a gravar mais e também ative o sininho de notificação pra você sempre ficar sabendo quando eu posto o vídeo aqui então bora lá meninas, se vocês vierem o meu rosto iluminado, não é iluminador e nem meu brilho próprio é simplesmente que eu estou suando muito, está muito abafado e eu estava ali, ó, no lerê, aí eu peguei e parei, dei uma ajeitadinha aqui no cabelo no cabelo não, né, só no beiço mesmo, na sobrancelha, nem tanto aí eu decidi vir aqui gravar pra vocês, porque como eu disse, acabou de chegar está fresquinha, fresquinha ela é uma embalagem assim, ó, roxinha, em degradê, escrita Avon Euphoric e aqui pela embalagem, ela já me fala que ela contém 10ml de produto então seria 2ml a mais que na maioria das máscaras de cílios normais, né, que vem 8 eu peguei essa máscara aqui, que foi uma das últimas que eu testei pra vocês que é a 5-1 eu não sei quanto que tem de ml aqui, mas eu já vejo pra vocês então como eu disse, veio nessa embalagem de papel mesmo, de papelão e aqui ela diz que é máscara de volume, efeito, alongamento de cílios, fio a fio será que ela vai superar a 5-1? não sei, porque essa máscara 5-1, eu achei maravilhosa vocês confiam aqui no cards que eu fiz essa resenha e vocês não podem perder ó, eu já dando um spoiler pra ver se ela é boa ou não, né então, abrindo, não é nada demais ela lembra bastante as outras máscaras de cílios e ela tem uma cor assim, ó, holográfica, meia de besouro, sabe? e como aqui na caixa, né, a embalagem também é bem minimalista, ó quase nada sem detalhe, né ou com detalhe ao mesmo tempo porque elas são barrigudinhas assim aí essa ponta tem esse corte aqui, ó, na diagonal aqui escrito Avon Euphoric, né e aqui embaixo tá escrito a mesma coisa na caixa máscara de volume e efeito alongamento de cílios fio a fio e deixa eu ver aqui atrás se ela acrescenta mais alguma coisa tem as precauções para manter a pureza nunca empreste ou peça emprestada a máscara de cílios nunca adicione água ou saliva feche bem a utilização e também alguns ingredientes aqui eu acredito que ela não seja a prova d'água porque o primeiro ingrediente é água mas eu estou aqui no site da Avon é claro e eu vou ler aqui pra vocês o que ela promete a máscara Euphoric da Avon promete volume incrível e aparência de cílios com alongamento fio a fio seu aplicador ampulheta foi criado para esticar e separar seus cílios com efeito leque seu aplicador ampulheta foi criado para esticar e separar seus cílios com efeito leque e a forma enriquecida com óleos leves hidratam os cílios trazendo uma sensação suave e flexível além disso é resistente à água não aglomera nos cílios não mancha nem forma grumos com a máscara Euphoric você vai conseguir aquele olhar impactante então ó ela já fala que ela é resistente à água então vamos testar resistente não é a prova d'água meninas resistência é o que? é pingar e não borrar assim inicialmente tá dizendo também que ele não deixa os cílios unidos venceremos né deixa os cílios bem separadinhos e por fim a gente sabe que muitas máscaras quando a gente aplica já terceira camada já começa a criar várias pelotinhas ali fica horrível parecendo uma gruta cheia de pedras mesmo fica horrível então vamos lá cadê a máscara? a máscara se perdeu aqui no meio dos meus pincéis então como eu disse a máscara é assim ó vou dar um zoom pra vocês ó a embalagem é assim aqui atrás vem algumas especificações como eu falei o corte na diagonal e agora vamos abrir e olha só não sai muito produto e nem pouco produto pra mim na quantidade certa eu confesso que o Daniele já não tive boas experiências com esse tipo de formato ó de aplicador mas vamos ver dessa vez quem sabe né então eu deixei a tela bem clara agora acabei de pegar o produto ó ele tem um dosador aqui dentro que funciona muito bem só que como vocês sabem todo dosador sempre deixa um pouquinho na ponta ó então é só retirar mesmo a consistência dela eu já falo que é uma consistência muito boa não é espessa e nem aguada e como de pratos eu vou fazer tentar fazer um borrãozinho aqui só que eu vou pegar bastante produto ó peguei aqui fiz esse borrãozinho pra até o final da aplicação desses cílios né dessa máscara de cílios pra gente ver o quanto ela é resistente que eu vou pegar bastante E olha só, meninas, essa é a primeira camada de máscara de cílios. Assim, primeiramente, não me surpreendeu muito, ela penteia, assim, bem os fios, e pelo aplicador e pela consistência do produto, nota-se que ela não formará grumos, acredito eu, né? Porque ela tem uma consistência como se fosse levezinha, sabe? O produto. Então, o pincel, ele desliza muito bem nos cílios. Eu dei um pequeno borrãozinho aqui, mas relevem. Estou aguardando aqui só alguns minutinhos pra gente aplicar a segunda camada, tá? Assim, de longe, vocês percebem que, sim, dá uma diferença, né? Dá, sim, uma diferença de um olho que foi aplicado e a outra não, ó. Quando você olha a pessoa, você vê que a pessoa passou máscara de cílios, porque tem máscara de cílios que eu vou te contar. Parece que você molhou os cílios, e nem isso, viu? Porque molhado, pelo menos, a gente nota que a pessoa meio que tomou ali um banho, né? Mas tem máscara de cílios que aplicando e não aplicando é a mesma coisa. E essa daqui, não, ó. Então, vamos lá, a segunda camada. Eu acredito que eu vou gostar dessa máscara somente na terceira aplicação. Então, vamos lá. Então, segunda camada de máscara de cílios que vocês estão achando. A segunda camada já gostei bastante, meninas. E a diferença dessa daqui é que ela não tá formando grumos. Não tá deixando aqueles cílios pesados, sabe? Que quando a gente aplica muitas camadas de máscara de cílios, consequência, vai depositando mais produto, né? E, às vezes, a gente sente os cílios, assim, um pouco pesados, sabe? E essa daqui eu não tô sentindo. Eu acredito que seja pelo efeito hidratante que a máscara promete. E isso é maravilhoso. Porém, aqui embaixo, não ficou muito legal. Pelo menos no meu caso, ó. Eu tenho poucos cílios. Então, dá até pra contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Parece que eu fiquei com cinco cílios aqui embaixo. As máscaras poderiam inventar máscara dupla, né? Pra gente aplicar na parte de cima. Porque o aplicador, geralmente, eles fazem o quê? Fazem pensando, desenvolvem o produto, né? A estética, o design do produto, pensando nos cílios superiores. E, se der, acredito eu, se sobrar alguma coisa, aplica nos inferiores. E aqui, enquanto eu falo com vocês, estou esperando ela secar. Ela ainda tá borrando um pouquinho. Só que, pra mim, aplicar sempre a segunda ou a terceira camada, eu não espero secar totalmente, 100%. Senão, aí, o produto não acaba acontecendo a segunda ou a terceira camada. Ela fica ali toda esgrunhada, sabe? Esgrunhada. Vou abaixar aqui mais, porque vocês não querem olhar a minha venta, né? Vocês querem olhar a máscara de cílios. Olha só o quanto que ela curva. Então, vamos para a terceira camada. Tá borrado, tá borrado. Mas, daqui a pouquinho, eu retiro, tá, meninas? Esse excesso de borrão. Tá borrado, tá borrado. Então, terceira e última camada aplicada. Olha só de longe, meninas. Que efeito essa máscara deu. Eu estou passada. Tô chocada. E, nas minhas considerações, eu acho que ou empatou ou superou essa 5'1. Porque ela penteou muito bem meus cílios. Ficou bem definido. Bem definido mesmo. Ela, acredito que, na minha opinião, ela seja até melhor que aquela amarelinha da Maybelline, que é a de Colossal. Se vocês quiserem uma batalha da máscara de cílios Maybelline e essa daqui da Avon, me deixa aqui nos comentários. Que aí eu vou saber que vocês querem. E também já me deixa o like, que aí eu vou saber ainda mais que vocês querem esse tipo de comparação, viu? Olha só. E quando eu abro meu olho, eu tô sentindo meus cílios aqui, ó. Vou pegar agora um cotonete e eu vou limpar esse excesso aqui. Como ela já secou um pouquinho, então com um cotonetezinho assim, ó. Apesar que não borrou muito não, né, meninas? Do jeito que eu tava pensando aqui. Agora eu só vou dar mais uma penteadinha aqui, meninas. Que os cílios ficam meio tortinhos. Aí aqui embaixo, ó, vocês vão conseguir notar bem que formou sim uns gruminhos. Tô tentando reforçar aqui a parte inferior. Pronto, terminei de pentear meus cílios. E essa é a aplicação final. Tô dando uma limpadinha aqui, ó. O que vocês acharam? Eu estou impactada. Eu estou chocada com o resultado dessa máscara, de verdade. Se vocês forem comprar, acredito eu que vocês não vão se arrepender. Tanto a 5'1 quanto a Euphoric. Aí se vocês me perguntam, Daniele, a qual que compensa? Meninas, estou em dúvida. Acho que eu compraria as duas. A que tivesse mais barata, ela que... E viria pro meu bolso. Viria pra minha coleção. Aqui está, ó, o borrão que eu fiz. Porém, eu acho que não vai ter muita resistência, porque eu estou suando muito... Ah, tem sim, ó. Tô passando com o dedo. Tem uma boa resistência. Lembrando que eu falei pra vocês, resistência não é a prova d'água, tá? E agora, ó, tá vendo só? Escorre direto, ó. Saiu bem pouquinho, tá vendo? Essa é a resistência, porque tem máscara de cílios que nem aguenta isso. Basta você lacrimejar que você vira um urso panda. E olha só, meninas, de longe como a máscara de cílios deu o resultado. Tanto de perto quanto de longe, você fica chocada. É meio estranho você olhar uma pessoa assim, com e sem máscara de cílios, né? Parece que esse olho tá meio minguadinho. Tá meio não. Parece não, né? Tá minguadinho. E olha só isso aqui. Perfeito. E, gente, eu tô abrindo e fechando o olho, assim, com mais sequência, com mais vezes, porque eu tô sentindo os cílios bater aqui, ó. Ele alongou bastante, definiu bastante. Porém, eu consegui esse resultado só na terceira camada. A primeira, vocês viram que sim, aparenta que a pessoa tá de máscara de cílios, né? A segunda, você já tipo, ahn... E a terceira, já tô assim, ó. Me conta o que vocês acharam dessa máscara de cílios aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. E vocês aí me perguntam, Daniela, e quanto tá custando essa máscara de cílios que eu tô indo comprar agora? Hoje é dia 17 de março de 2020. E eu acessando aqui o site do Avon, ó. Ó, aqui, ó, ó o preço. De R$ 36,99, está por R$ 27,99. Se vale a pena o preço dessa máscara de cílios? Sim. Na minha opinião, valeu sim, porque ele entregou esse resultado maravilhoso. E sem contar que ainda tem uma ação hidratante. A gente sabe que a maioria das máscaras de cílios acaba ressecando os cílios e, consequentemente, os cílios fazem o quê? Cair, né? Cada cílio é uma lágrima ali. Na verdade, é um poço de lágrima, pelo menos comigo. Eu não gosto que nem meus fios da minha sobrancelha, nem meus cílios caem. Mas a gente sabe que tem o caimento, sim, só que é a troca natural. Só que quando cai mais que dois, três, já não é normal, né? Então, esse efeito hidratante já vai ajudar a manter seus fios ali no lugar e isso é maravilhoso. Se eu vou comprar outra máscara dessa, sim, com certeza. E eu até mostrei pra vocês esses dias no vídeo de comprinha que eu fiz um estoque dessa 5'1'. Agora eu vou fazer estoque dessa daqui, da Euphoric. Euphoric ou Euphoric? Meninas, deixa eu comentar rapidinho pra vocês que eu vou fazer resenha desse batom aqui maravilhoso e também é do Avon, só que é em lápis, ó. Não sei vocês, mas eu amo batom em lápis pela praticidade, ó. Abriu, pronto, passou, fechou. Muito rápido. Só pra dar um spoiler pra vocês, se vocês ficarem com vontade. E eu vou ficando por aqui, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo que ajuda bastante, meninas. É sério. Eu vejo muitas de vocês assistindo o canal, mas não se inscrevem ou não dão um gostei. Se você está assistindo, mesmo se você não gostou, dá um gostei porque você tá assistindo. Dá essa força aqui pra amiga, hum. Também compartilhe com suas amigas, porque esse canal aqui, ó, tem sempre coisinha que a gente ama. O que a gente ama? Maquiagem, dicas, né? Se vocês gostarem de mais alguma coisa, me deixa aqui nos comentários que eu vou adorar sempre saber. Eu sempre recebo vocês de peito aberto. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!